Fala aí galera, hoje eu vou te mais um dia na parada, menos um dia, mais um dia, 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 menos um dia, e hoje eu vim falar com vocês sobre o terceiro dia de treinos do Lebron, aí, do N-Wade miserável com ele, né, esse dia aí já começa fazendo um treino mais físico, diferente do Pilates, né, um treino mais visando, é, preparo físico mesmo, gasto calórico, treino aeróbico, alongamento, vocês vão ver. Esse rapaz aí com a camisa escrito Witnesses, camisa branca, é aquele que tava no outro vídeo lá na lanchonete do Lebron, que eu falei que é dono da academia DBC Fitness, procure no Instagram que vocês vão gostar, meu, é muito da hora, os treinamentos que ele faz, e etc, um dia eu quero até levar a Roberta lá. Ô Muzi, tu só fala da Roberta, amém, fala de outra coisa, viado. Meu, cala a boca, tu se separa da Carol todo dia. Gente, olha só, o Ironberg Pautcast não é um lugar para brigas, tá, só se trouxer o Caibotura, enfia a porrada nele mesmo, foda-se. Renato, a faceta tá muito agressiva, Bester. Maurício, cala a boca também, senão te arrebentou a porrada, que eu já tô puto. Pessoal, vamos com calma aqui, vamos prestar atenção no vídeo. Treinamentozinho de boxe, por que que os jogadores fazem isso? Cara, não sei, mentira. O treinamento de boxe fortalece os ombros, ajuda na agilidade de membros superiores, movimentação dos pés, o footwork do boxe é muito utilizado no basquete, é uma valência muito interessante de ser trabalhada. Tá vendo ali o Chalmers esquivando, pra esquivar dos socos que o Lebron vai querer dar nele posteriormente, aí pra quem acompanha, viu que eles quase saíram na mão uma vez no banco de reservas. Ó que gostoso, ó lá. Lebron faz dieta flexível, sabia? Olha o shape do Lebron. Certeza que se encaixaria na classe que fizemos. Ô, Tommy, fica... Fica quietinho, Big. Na moral, aqui é outra parada, tá? Não é bodybuilder, sacou? Aqui é outra parada. Cara, Tommy era meu amigo, velho. Fala assim com ele, não. Porra, maluco. Saíram. E foram na lanchonetezinha do Lebron de novo, lá. Juice Pot de novo. Treinamento, então, de boxe. Treinamento físico. Depois, leitinho da caceta na lanchonete do Lebron, né? E é isso aí, meu irmão. Olha lá. É isso aí. Depois uma tequila, pra ficar na moral. Depois vai pra casa, come a esposa, né? 50 milhões de dólares na conta. E essa é a vida aí, né? Próximo vídeo, a gente volta com mais informações a respeito da semana desse miserável, né? E é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo inútil aí na sua vida. Tamo junto. Espero que tenha gostado. Vejo vocês na próxima. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar essa porra aí. Não se esqueçam que no Oficial Farma e na Dr. Peanut, vocês têm desconto com o cupom. Segura o cupom Igor Fina. Tamo junto.